Oi gente, voltando para a nossa websérie Ter Beleza é Ter Saúde. E sempre enfatizando, a procura muitas vezes pelos sintomas, os sintomas que o corpo apresenta de uma pele oleosa, de uma pele desidratada, de uma pele com acne, ela é uma maneira da gente procurar a causa, procurar a saúde. Porque se a nossa pele está sendo danificada, está chamando a nossa atenção, nós teremos que entender qual que é e como funciona esse processo. Nós fizemos uma mentoria sobre Pedra e Citata e Entendendo e foi mandada uma enquete para as pessoas definirem qual que era o tipo de pele. Se é a pele oleosa, seca ou acneica. Aí eu descobri que vocês não sabem definir uma pele. E o que nós vamos fazer hoje exatamente isso? Qual o meu tipo de pele, doutora? E esse tipo de pele, gente, olha que interessante. Seja uma pele oleosa, seca ou acneica, o denominador comum de todas as peles, ela se refere com a desidratação. Desidratação de uma pele, ela vem de dois fatores. Do que se passa, de três fatores. Do ar ambiente, da substância que está sendo colocada nessa pele e do que você vai ingerir. Toda a água que você ingerir, se você jogar um pouquinho de água aqui no seu... É, se eu entornar um pouquinho uma gota d'água, aqui um copo d'água, ele vai ressoar, né, pouco. Agora, se eu entornar três litros d'água, essa água vai conseguir chegar aqui na minha pele. Por isso que a região da área dos olhos, a região palpebral, palpebra superior, palpebra inferior, esse rebordo do olho aqui onde tem um osso redondo, essa zona aqui equivale aos rins. Como é que está a saúde dos seus rins? E se está sobrando água para hidratar a pele? Hidratante palpebral é igual a tomar, no mínimo, três litros d'água. Voltando para a classificação da nossa pele. Uma pele acneica significa que é a pele mais desidratada de todas as peles. Então, essa é a primeira mais desidratada. A pele oleosa é a segunda mais desidratada e a pele seca é a terceira. É a que menos desidratação tem. E olha que interessante, nós chamamos de pele seca. E quem tem pele acneica e oleosa, normalmente elas não querem ser hidratadas. Ela fala, não, doutora, eu já tenho tanta oleosidade, principalmente na zona T. Apresenta-se em tudo. Mas nessa famosa zona T, é onde nós temos muita unidade pilosebácea. Onde eu tenho pelo, eu tenho uma glândula que produz sebo. Então, a zona T, fora o cabelo, né, gente? Onde a gente tem os cabelos em si, não conta. Ou a barba também. Mas a unidade pilosebácea, onde ela é mais intensa? Na testa, na região do nariz e na região do queixo. Por isso que é o famoso zona T. Então, nós acabamos classificando se é oleosa, se é seca ou acneica, de acordo com a quantidade de sebo produzido nessa região. Então, se essa zona T não tem oleosidade, não tem sebo sendo excretado, sendo produzido em excesso, então ela é uma pele seca. Zona T, de boa. Se ela tem uma pele com bastante excreção de sebo, é uma pele oleosa na zona T. E se ela tem bastante secreção de sebo na zona T e mais infecção, que são as espinhas, aí nós classificamos em pele acneica. Como entender esse alto nível de secreção? Olha aqui. Isso aqui é um diagrama da pele, né? Lembra vocês? Eu sempre gosto de mostrar, porque o desenho é mais ou menos essa... Amplitude. Então, eu tenho a minha epiderme, a derme, a área subcutânea, onde tem a gordura, e depois viria os músculos. Toda vez que o ar ambiente... Vamos pensar aqui no ar de um ar-condicionado. O ar-condicionado é um dos fatores que mais aumenta a nossa secreção de sebo. Ao mesmo tempo que ele murcha, que ele desidrata a nossa pele, então você fica com toda essa região aqui ressecada, você fala, não, doutora, eu tenho uma pele muito desidratada. Sim, ar-condicionado, ele é como o nosso inverno no Brasil. Ele puxa líquido, né? Nós ficamos desidratados, porque a temperatura ambiente é muito seca, e os nossos corpos úmidos vão perder líquidos. Então, é por isso que em ambiente onde você tem o ar-condicionado frio, o ar-condicionado quente, a sua pele vai desidratar mais. Então, a sua célula, que devia ser assim, bonitinha e tústida, como uma uva bonita, ela vai começar a ficar murcha e desidratada. Agora, envelhecida, quem fica em ar-condicionado envelhece a pele muito mais do que quem fica em temperatura ambiente. Classificando essa região, então, todas as nossas peles, aqui nem que a seco e oleosa, ela tem uma desidratação, e essa desidratação aparece aqui na face como um todo. Só a zona T, que fica com maior ou menor segregação de sebo, porque onde a gente tem um pelo, eu tenho uma glândula que produz sebo. Se vocês utilizarem substâncias que contenham álcool, substâncias que contenham substâncias ressecativas, né? Como sabonete de enxofre, gente, não usem isso. É muito indicado para quem tem pele acneica, mas na minha, no meu entendimento como fisiologia e química, não se pode ressecar essa epiderme. Porque toda vez que você ressecar essa epiderme, a informação dita aqui, também pelo ar seco, vai ser para a sua glândula sebácea. Ó, a nossa epiderme está muito seca, você trabalha mais, você concentra, né? Trabalha, contrai e produz mais sebo. E isso vai ficar mais oleoso. Se você ressecar, daqui a três horas você está com a pele mais seca ainda. Desculpa, se você ressecar, daqui a três horas você tem uma pele muito oleosa. E esses são os efeitos rebotes. Sebo é comida para a bactéria. Principalmente a propinium bactérium acne, que é conhecida, né? Ela habita a nossa pele. Então, se eu secreto muito sebo, essa bactéria, propinium bactérium acne, vai acabar infectando e se transformando naquele pulso, né? Naquela bolota que você aperta e você fala, nossa, parece que eu tenho um tumor interno de sebo infectado. Então, uma ação leva a uma reação. E é por isso que a gente nunca usa substâncias que desidratam, que agridam essa pele. Mesmo você que tem uma pele acneica. Mesmo você. Os pacientes que possuem uma pele com acne, eles são mais ainda importantes de orientação de fazer a hidratação acontecer. Seja via beber água, seja via pele. E aqui entra os nossos cuidados com a minha orientação com ácido mandélico, porque nós precisamos fazer com que o hidratante penetre nessa pele. E não é de qualquer maneira. Tem que entender como é que o mecanismo funciona. Mas se você não conseguir fazer nada, pelo menos não faça o seu efeito rebote. Não piora essa situação. Porque as ruguinhas, as ruguinhas, pequenas ruguinhas, espécie de galinhas, umas ruguinhas de couro desidratado, ela começa pela agressão. Então, se a gente não quer fazer mal, comece a entender como é que esse mecanismo funciona. Pele oleosa, pele seca, pele acneica, tudo é uma pele. Tudo é a mesma coisa. Só que qual a diferença? É o maior ou menor grau de desidratação. O foco é hidratar essa pele. E como nós vamos hidratar? Você já sabe. Bebendo água e usando os produtos certos da forma certa. E é por isso que nós fizemos a mentoria. Porque a mentoria ensina de uma forma coerente como é que nós devemos usar os produtos. Porque na ausência de um produto de alta qualidade, eu prefiro que vocês não se agridam. Porque a nossa pele é tecido nervoso fora da pele. Vocês já sabem disso. Pele oleosa, pele seca ou pele acneica. Todos esses três tipos de pele, o comum é a desidratação. Então, se você não tem o material certo para passar nessa pele, e se você também não consegue, mas você vai conseguir, bebendo os três litros d'água, eu orientaria vocês que vocês não fizessem nada. Porque usar produtos errados sobre uma pele é como se nós passássemos esse produto errado dentro do cérebro. Lembre-se, pele é tecido nervoso fora do cérebro. Ele está aqui, mas ele representa tecido nervoso. Por isso que tratamento de pele é algo que tem que ser feito com uma orientação. E de preferência, excelente orientação com excelentes produtos. E é isso que eu tento fazer com vocês. E é isso.